A presença de uma frente fria em combinação com um sistema de baixa pressão trouxe chuvas em torno dos seus 10 a 20 milímetros no estado de Santa Catarina, parte do Paraná e também no Rio Grande do Sul. Essa frente fria no momento ela se encontra entre o norte de Santa Catarina e centro-leste do Paraná. A tendência é que nós tenhamos um comportamento bastante estável no decorrer desta quarta-feira. Uma quarta-feira que segue com um tempo bom aqui no sul do Rio Grande do Sul. Centro-oeste aqui da região sul do Brasil ainda tem um pouco de nebulosidade, mas que vai se deteriorando e vai dando espaço a bons intervalos de sol ao longo do dia. Então vai ser uma mescla entre muitas nuvens, momentos de sol ao longo desta quarta-feira. E lembrando que nessas áreas do centro-leste aqui tem um pouco mais de nebulosidade, mas também em momentos do dia o sol pode aparecer. No norte de Santa Catarina, nas regiões mais do nordeste de Santa Catarina e também do Paraná, a gente vai tendo um pouco mais de concentração de umidade, o que pode reforçar episódios de chuvisco, chuva, garoa e alguns períodos de melhora. Hoje a temperatura máxima vai ficar entre 15 a 16 graus na maior parte das áreas. O vento fica soprando do quadrante sul a sudeste com algumas rajadas. Amanhã, na quinta-feira, segue frio, principalmente no Rio Grande do Sul, com formação de geada de forma mais ampla nas áreas aqui do centro-sul. E se tiver geada aqui nas regiões do oeste, meio-oeste, serra, é bem isolado, bem pontual. Pode chegar próxima de zero ali no topo da Serra Catarinense, até pontualmente negativar, mas é algo assim bem pontual, algo bem pontual mesmo. A maior parte das áreas, a temperatura vai ficar entre 5 a 7 graus. No litoral de Santa Catarina, em torno dos seus 5, 8, no litoral sul 5, 8 e 10, 11 graus nas outras regiões do estado. Lembrando que nas áreas do sudoeste do Paraná, não é tão frio assim, deve ficar entre 8 e 10 graus. E quanto mais próximo do Rio Grande do Sul, mais frio, porque o núcleo de ar frio está aqui sobre a Argentina. E é observado aqui nessa imagem de satélite, tons aqui de verde. Tá ok, pessoal? Então, está indicando aí uma quinta-feira com tempo bom na maior parte das áreas. Um novo sistema de baixa pressão deve se formar sobre a região do Paraná e Paraguai e deve promover o aumento gradativo das nuvens e pancados passageiras mal distribuídas durante a tarde e a noite no Paraná, norte de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, mas quanto mais próximo da divisa com o Paraná, maior essa chance de chuva, mais para tarde e noite. E a temperatura não sobe tanto. Nas outras regiões é mais a tempo seco, com sol e períodos de muitas nuvens. Temperaturas máximas, repito, entre 15 a 16 graus na maior parte das áreas. Na sexta-feira tem chance de chuva nas áreas do centro-leste da região sul do Brasil. Eu vou apontar aqui. Áreas do Paraná, leste do Paraná, nordeste de Santa Catarina, Vário Itajaí, Grã-Furanópolis e Litoral Norte e algumas áreas aí do centro-oeste, mas seria mais aqui para as regiões do sudoeste, divisa com Santa Catarina, que pode ter alguma chuva rápida no início da manhã e final do dia. A maior parte do período é aproveitado. No sábado, pancadas bem mal distribuídas. Sol e períodos de muitas nuvens. Pancadas mal distribuídas em Santa Catarina. Nas outras regiões, mais é tempo seco mesmo, com sol e períodos de nebulosidade. Friozinho pela manhã e esquenta a tarde. E no decorrer, principalmente do domingo, uma nova baixa pressão vai se formar, proporcionando aumento das nuvens e pancadas passageiras contra o voadas. Toda essa chuva que é prevista, ela não é volumosa, principalmente no Paraná, que ela tem um volume mais considerável nas áreas aqui do centro-leste, pegando centro aqui do Paraná ao leste, centro ao leste. E nas outras regiões, ela não é tão volumosa. É uma chuva pouco significativa. Então, portanto, é importante estar tendo essa consciência, o bom senso de estar economizando água. Por enquanto, assim, não vejo uma perspectiva de chuvas volumosas. Lá, depois do dia 20, mais ou menos, vai passar uma frente fria. Deve estar trazendo chuva e queda na temperatura. Daí a gente pode ter uma nova massa de aeropolar. Mas isso a gente vai conversando no decorrer dos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Não se esqueça de dar aquele like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.